Eles falam que eu mudei Só porque tô portando ruas de cem Se eu chamo elas, elas vêm Sabe que minha tropa sempre só mantém Os pitbull de raza Pronto pra fazer minha contenção Essas fatias me ligam querendo ir no meu show Meus manos tão amados até o dente Não bate de frente Não aturo, filha da puta Então sai da minha frente Eu tô sempre posturando Tô com os meus aliados Eu me vinguei de todos que falaram Que eu nunca ia conseguir Eles falam que eu mudei Só porque tô portando ruas de cem Se eu chamo elas, elas vêm Sabe que minha tropa sempre só mantém Se tu ficar no meu caminho Os pais já vai te pegar Se tu ficar na minha frente O trem vai te atropelar Os pitbull de raza Pronto pra fazer minha contenção Essas fatias me ligam querendo ir no meu show Meus manos tão amados até o dente Não bate de frente Não aturo, filha da puta Então sai da minha frente Não aturo, filha da puta Não aturo, filha da puta Não aturo, filha da puta